Então, fica tranquilo que eu já tô chegando. Aí a ferramenta aqui é a B.O., né, Bahia? Bahia, eu vou com um negocinho de jogar porra. Rapaz, eu botei a minigun, Fábio. Eu botei aquela minigun. Bota uma minigunzinha. Como é aquela arma de jogar porra, hein? Joga o quê? Joga porra. É o quê? Joga em motor. É a... É a... Estevalt Flow... Ah, Flow G2, né? Isso aí já tá nessa mesmo. A jogar porra. Ok. É o quê, rapaz? É, ela joga porra. Ela goza na porta. Até a porta ficando.